Como acontece todos os anos, nós estaremos vivendo a oitava de Natal. São oito dias de celebração, como se o Natal tivesse um alongamento. Então, nós teremos missa, que podemos chamar de missa de fim de ano no sábado, às 19h30 aqui na Matriz, e também no domingo, dia 1º, às 7h30 da manhã e 7h da noite. É sempre importante lembrar que o fiel católico é mais que convidado, é convocado para participar dessas celebrações. Isso, a missa é dominical, dia 1º é domingo, sábado é dia 31, e assim, o momento de a gente estar juntos, agradecermos a Deus por este ano que passou, agradecermos a Deus por tudo que nós podemos vivenciar no ano que vai se findando, e pedir também ao Senhor que esteja conosco no próximo ano, ano que se aproxima, 2023, para que nós possamos enfrentar todas as dificuldades de cabeça erguida. Bom, e para a gente encerrar, então, eu gostaria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem, para que nós possamos começar 2023 com o pé direito. Isso, em primeiro lugar, eu quero convidar todos para estarem presentes nas missas do sábado, dia 31, 7h30 da noite aqui na Matriz, e domingo também, 7h30 da manhã e 7h da noite. E a mensagem que nós temos de ano novo é a mensagem de renovação, que nós possamos renovar nossas forças, renovar nossa esperança, renovar nossa fé, fortalecer nossos passos na caminhada para que este ano seja bem melhor do que o ano que vai se findando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.